como a sua personalidade afeta o que você joga. Esse vídeo chegou pra mim, é um canal pequeno e o YouTube, eu amo quando o YouTube me manda essas notificações. Eu quero deixar pra assistir um com vocês, porque na capa, aqui não tem, mas na capa tinha League of Legends e Wild Rift. E eu fiquei muito curioso. O canal é o Maicon, ele vai estar aí na descrição, tá? O primeiro, vai estar aí na descrição, no primeiro link, é só clicar aí lá. Aqui ó, tem League of Legends aqui. E eu quero ver o que ele vai falar do League of Legends e quem joga League of Legends e o que ela é. Vamos ver o que nós somos aqui. O vídeo tem 10 minutinhos, nós vamos assistir junto. E o canal vai estar na descrição pra você poder se inscrever. Então não se esquece de se inscrever lá. Vamos assistir junto esse vídeo e vamos de play, volume máximo, 1,25. Fala pra mim, você assiste vídeo 1 ainda ou 1,25? O meu tem que assistir em 2. 1, 2, 3 e vai! Você já jogou algum desses jogos? Pode parecer estranho eu colocar Valorant, Red Dead Redemption 2, Wolfenstein, Valorant já. Vai, Ghost of Tsushima, tudo no mesmo balaio. Mas provavelmente você ama algum deles e odeia outro. Um exemplo pessoal é com Ghost of Tsushima. No começo do jogo, eu fiquei muito empolgado. Mas depois eu comecei a achar o jogo uma bosta. Chato pra cacete, um monte de lenga-lenga desnecessário. E no fim, eu só desinstalei e agradeci a Deus por... Minha opinião, eu gosto de todos. Difícil eu não gostar de um jogo. Muito difícil eu falar assim, cara, esse jogo é muito ruim. Eu tenho jogado pela PSN e não ter gastado meu dinheiro nisso. Mas por outro lado, eu joguei Wolfenstein New Order no mesmo dia. E praticamente eu não queria sair do sofá até zerar o jogo. No trabalho, eu só pensava em Wolfenstein. Na cama, eu só sonhava com Wolfenstein. E o meu dia só era feliz quando eu tinha tempo pra jogar Wolfenstein. E o pior de tudo é que eu nem sou tão fã assim de FPS. Ainda mais no console. Mas o ritmo frenético, a história totalmente brutal e cheia de bizarrices. Com personagens marcantes e todo tipo de possibilidade de espancar um fã do bigodinho na base da pólvora. Isso me pegou muito, porque o jogo a todo momento era tenso e envolvente pra mim. E foi exatamente o que aconteceu no começo de Ghost of Tsushima. O jogo parecia que ia ser uma coisa e no fim acabou se tornando outra. E eu me senti meio macaco e burro, porque tava todo mundo elogiando Ghost of Tsushima no lançamento. Falando que era um dos melhores jogos já feitos. E quando eu pude jogar... E provavelmente muitos de vocês podem se identificar com isso, mas com outros tipos de jogos. Uma coisa que a gente tem que concordar é que as pessoas são diferentes umas das outras. Todo mundo tem personalidades distintas. E a personalidade de cada indivíduo meio que molda os padrões de comportamento, sentimentos... Eu vou pausar aqui que eu quero fazer duas perguntas que vocês vão digitar aí no chat agora. Tem algum jogo que você odeia? Que você lembra que você fala assim, eu odeio esse jogo. Se tiver, digita aí qual jogo que é, que você odiou. E me fala, o último jogo que você passou horas, igual ele falou do Wolfenstein, que eu acho que foi o que ele falou. Porque eu não me lembro o último jogo que eu passei horas assim. A não ser que eu tinha um objetivo, do estilo, eu quero subir de elo. Então eu vou jogar oito horas seguidas. Igual eu tô jogando o Wild Rift agora, na live. Que eu jogo lá seis, sete horas seguidas em live. Só se for assim. Se eu tiver um objetivo, eu vou. Agora só pelo jogo mesmo, tipo assim, quero zerar esse jogo. Eu não me lembro, velho. Eu vou falar que o último jogo que vem na minha cabeça aqui, que eu joguei horas e horas só pelo jogo mesmo. Sem nenhum objetivo de evoluir ou algo do tipo. Deve ter sido Castilvânia, Sinfonia da Noite. Eu vou chutar que é esse, mas me fala o seu. Eu quero ouvir e quero ver os comentários. ... e pensamentos de cada um. O que faz com que a personalidade crie uma influência em muitas áreas da vida de uma pessoa. Assim, certos tipos de comportamentos, decisões e preferências podem ser mais prevalentes em pessoas que demonstram um certo nível de intensidade, de traços de personalidade específica. A gente pode gostar de músicas diferentes, por exemplo, o rock. Dentro desse gênero musical, existem inúmeras ramificações de subgêneros para o tipo de roqueiro. Por isso, você vai ver tantos tipos de roqueiros diferentes. Como os mais conservadores, que tem adesivos do Bolsonaro no carro, tem uma Harley Davidson e só o Alvin Rock antigo. E ao mesmo tempo, existem os roqueiros que gostam de uma bagunça, som alto e gritaria. Claro, existem muito mais, porém eu não tô aqui pra falar de rock. Mas eu espero que tenham entendido o raciocínio. E se você não entendeu, deixa o like e se inscreve que aí meia-noite eu te conto. Escreve, mete o dedo. Mas beleza, antes de falar da teoria das personalidades, quero apresentar um estudo de 1990 feito por esse cara aqui, Richard Allard Burrell, que é um professor e pesquisador sobre jogos, que inclusive foi um dos pioneiros da indústria do MMORPG. E nesse estudo, ele separa os jogadores em quatro personalidades diferentes. O conquistador, o explorador e o socializador e o assassino. O conquistador é uma pessoa que reage bem a esquemas de incentivos, onde o foco tá em conquistas e status. Esse é o tipo de pessoa que gosta de colecionar emblemas ou alcançar os elos mais altos. E acima de tudo, ele gosta de colocar isso em exposição pra todos os outros jogadores saberem. E geralmente... Será que eu já me achei aqui? Esse tipo de jogador só se mantém em um jogo, onde ele consegue ver claramente que tá progredindo. Provavelmente você já deve conhecer várias pessoas assim. Alguém que se gaba por estar no Diamante 2 no LOL, ou por ter zerado Dark Souls de todas as formas possíveis. De ponta cabeça, embaixo da água e até sem monitor. Eu tenho um ranço de gente assim, puta que pariu. E o explorador é um jogador que foca mais em... Para, meu. Tá, pera. Já vou me colocar aqui e já se coloca. Eu não acho que eu sou o conquistador. Porque eu até gosto. Eu preciso dessa competição pra me querer subir. Eu tenho o objetivo. Só que... Eu não quero... Tipo assim, eu não quero... Ah, eu cheguei de tal objetivo que era meu. Não quero zerar de cabeça pra baixo, de ponta cabeça, de negócio. Ou mostrar, não, eu preciso ser o top 1 do top 1. Não me interessa tanto. Esse esforço não me traz esse interesse, saca? É... Então, não acho que eu sou o conquistador, não. Eu gosto de jogar o jogo em alto nível. Pra ver o maior desafio. Eu sou muito mais curioso no que vai acontecer, entendeu? Deixa eu ver aqui o cara do Challenger, como é que ele é. O quão bom ele é. E se eu consigo chegar lá, do que o cara que quer mostrar a vitória. Descobrir e conhecer mais a fundo o jogo. O que faz com que jogos como Minecraft, GTA, Death Stranding e Red Dead 2 sejam um forte chamarês pra eles. Geralmente, esse tipo de jogador não se importa muito com conquistas e prêmios. Pra eles, o importante é a exploração. Também é aquele jogador que ama ver vídeos sobre curiosidades, easter eggs e segredos dos seus jogos favoritos. É aquele cara que vai fazer questão de ter... Putz, eu sou muito mais esse cara, saca. Mas só que os jogos que ele colocou ali, eu não joguei nada disso que eu joguei. Eu não fui muito pra frente. Meu irmão, eu sou muito esse cara. Eu fico assistindo vídeo de tíbia. Fala pra mim, você já parou? Eu nunca... Não jogo tíbia, eu já joguei. Eu nunca... Tem anos que eu não jogo tíbia e eu fico assistindo vídeo de tíbia dos caras encontrando lá a espada que ninguém tinha descoberto. Não sei o que que ninguém tinha descoberto. Eu fico assistindo os caras que ficam achando glitch dentro de Dark Souls, glitch dentro de Elden Ring. Glitch... Não sei porquê, mas eu adoro ver essas paradas, entendeu? Eu gosto muito mais de ver a galera explorando do que de eu mesmo explorar. Só que quando eu entro no jogo de Rift, eu quero ver tudo que tá acontecendo dentro do jogo. Tudo que eu posso melhorar naquilo também. Putz, não sei mais o que que eu sou. Todos os finais de Mass Effect e qualquer outro jogo que tenha múltiplos finais. Nossa, vejo todos também. Meu irmão, vejo todos os finais, todos. Se eu ver qualquer jogo que tem 4, 5 finais, eu tenho que ir no YouTube ver todos os finais. Eu não quero fazer, de novo, eu não quero fazer os finais. Mas eu quero ver todos os finais. Mas como um jogador, os socializadores representam 80% de todas as pessoas que foram estudadas. E esse é o tipo de jogador que se diverte por meio da interação entre outros jogadores. Que tem mais afinidades com jogos onde você precisa ou pode optar por jogar em conjunto com outras pessoas. Seja colaborando com a equipe no Left 4 Dead 2 ou em sala... Errou, eu sou tudo, cara. Essa é a parte que eu mais gosto, tanto que eu só jogo de jogo online. A maioria dos outros jogos eu não joguei porque não é online. ... com gringos aleatórios no VRChat. Mas isso não impede de também ser um conquistador. E já o assassino é um pouco semelhante ao conquistador. Buscando status e conquista cada vez maiores em jogos. O que diferencia um assassino de um conquistador é que esse é aquele espelho da puta que só gosta de ver os outros perderem. Aquele que leva o competitivo mais a sério que a faculdade. O cara que a todo custo quer ser o melhor da partida e do jogo. E com isso a gente consegue entender que o que a gente joga são um reflexo da nossa personalidade. E não uma fuga de nós mesmos, como certas emissoras de TV vivem querendo passar a força. Sim, Record. Eu tô falando de você. E pra complementar esse estudo do Richard, a gente pode inserir uma teoria muito famosa da psicologia que eu vi que é muito bem aplicada a empresas. Mas a gente consegue aplicar em jogos também. Que é a teoria dos cinco grandes, que separa a personalidade humana em cinco traços. Abertura pra experiências, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. A abertura pra experiências caracteriza indivíduos que são criativos, curiosos e abertos a novas ideias e experiências. Pessoas com alta abertura geralmente tem um forte... Eu me achei, mas nos jogos eu não me achei não, cara. Eu sou um pouquinho indicado nos jogos. Agora esse aqui eu já sei que eu sou esse aqui. Quero nem escutar os outros. Você vai ver. Eu sou esse aqui. ...apresso pela arte, emoção, aventura e experiências em comuns. Fazendo esses indivíduos com alta abertura serem mais propensos a apreciar jogos com histórias profundas e envolventes, personagens complexos e mecânicas de jogo não convencionais. Eles estão dispostos a explorar narrativas e interações em comuns pra vivenciar completamente o mundo de um jogo. A conscienciosidade indica o nível de organização, persistência e motivação do comportamento dirigido a objetivos de uma pessoa. Indivíduos com alta conscienciosidade são geralmente disciplinados, confiáveis e cuidadosos. E geralmente gostam de jogos de estratégia, jogos de puzzle e jogos com um forte foco em desenvolvimento de habilidades e resolução de problemas, pois eles apreciam uma estrutura e um planejamento. A extroversão, ela se refere à quantidade de... Não sou eu e eu não gosto muito de jogos de puzzle. Não gosto, não gosto, não gosto. Assim, acho até legal, assisto, por exemplo, o Cellbit, que gosta de fazer alguns puzzles e tal, alguns enigmas, só que eu não vejo... Pra mim, querer fazer um enigma, a recompensa tem que ser muito grande. Isso que me quebra a mentira. Bom, aquela parte, eu gosto de jogo multiplayer, mas... Não acho que eu sou extrovertido nem introvertido, acho que tô no meio termo ali. Tem dia que eu não quero falar nada, tanto que eu não jogo em live. Agora o dia que eu quero falar, eu vou pra live. Uma pessoa ser cooperativa, amigável e compassiva em vez de antagonista e confrontadora. Pessoas com alta amabilidade são geralmente mais empáticas, prestativas e interessadas no bem-estar dos outros. Desculpa, amabilidades aí, mas deixa eu pausar que vem outro raciocínio. Eu gosto de jogos multiplayer pela imprensibilidade do que vai acontecer, porque não é uma máquina que tá jogando do outro lado. E não por... porque eu sei que aquilo não vai se repetir, porque sempre pode ter alguma surpresa. E não por causa que tem outras pessoas lá pra conversar e socializar, entendeu? Jogadores com alta amabilidade tendem a preferir jogos cooperativos, jogos de RPG e jogos de simulação, pois eles valorizam a harmonia e a cooperação com os outros, sejam NPCs ou jogadores. E o neuroticismo indica o grau em que uma pessoa experimenta emoções negativas, como ansiedade, raiva ou depressão. Indivíduos com alto neuroticismo podem ser mais propensos a responder emocionalmente a situações estressantes. E em jogos, podem preferir jogos com temas mais sombrios, elementos de terror ou níveis de dificuldade desafiadores, pois são mais sensíveis ao estresse e à ansiedade. E basicamente, você pode ter todos esses traços, mas em níveis diferentes, que somados a gente consegue achar o seu perfil entre os 4 tipos de jogadores. Mas é claro, nada é uma certeza absoluta, você pode ser uma pessoa extremamente organizada, curiosa e aberta a novas narrativas, mas só preferir jogar jogos competitivos. Mas a gente tem que se perguntar o que é que motiva alguém a jogar um jogo, e talvez possa ser respondido com 3 elementos. Competitivo, onde indivíduos com alta competitividade tendem a gostar de jogos multiplayer. Esportes e jogos que desafiam suas habilidades e te colocam à prova contra outros jogadores. Jogos como Fortnite, League of Legends, Valorant e Counter Strike, o que vai fazer mais o tipo de pessoas que se identificam como... Meus estilos de jogos, tanto que são os jogos que eu mais jogo mesmo. Counter Strike, Valorant, por causa que são competitivos. E multiplayers com outras pessoas que são imprevisíveis, né? Então tem coisas pra descobrir lá dentro. E meu celular tá tocando. 3, 2, 1, banco Nubank te roubando. Vamos pro jogo. Estador e assassino. E tendo uma extroversão muito alta. Exploratório, onde jogadores com altas tendências exploratórias preferem jogos com mundo aberto. Elementos de sandbox e jogos que permitem a expressão criativa e a descoberta de coisas frequentemente. Como Minecraft, GTA... Amo, mas não jogo. Porque normalmente esses jogos não tem um multiplayer tão bom. E Skyrim. E por último, narrativa... Porque normalmente eles também não tem um competitivo tão bom. Precisava ter os dois juntos pra eu jogar. Então o competitivo ainda me puxa mais. Onde indivíduos com a forte apreciação por narrativas tendem a gostar de jogos com uma narrativa mais rica. Desenvolvimento de personagens e jogos que os mergulham em um mundo imersivo. Como por exemplo, Life is Strange e Mass Effect. E talvez isso pode ser o motivo porque mesmo experimentando outros jogos diferentes e aclamados, você acaba sempre voltando pros mesmos jogos de guerra. Porque você pode acabar sendo uma pessoa extrovertida. Ou talvez seja só porque na sua infância e adolescência eram os jogos que você mais tinha pra jogar. E pra finalizar esse vídeo, é bom deixar no ar que muitas coisas como a idade também são fatos cruciais pros nossos gostos pessoais. E a relação entre personalidade e gostos pessoais tendem a ser bem... Ih, fudeu. Falei do Castlevania, sou velho. ...abstratos. Não existe uma preferência de jogos certa ou errada. Todo mundo é diferente. E a gente busca o que satisfaz a gente. Eu espero que nesse vídeo, esses dois estudos que eu citei, te ajudem a buscar mais sobre você mesmo como jogador. E entender que não precisa ficar se forçando a gostar de alguns jogos que você vê todo mundo gostando. E descobrir a sua própria personalidade não é uma tarefa tão simples quanto parece. Quer uma dica, cara? Tira um tempo pra se descobrir e aprender o que você gosta. Presta atenção no que te faz sorrir e no que te faz gorfar. Jogos são um mundo mágico com infinitas possibilidades ao nosso alcance. E independentemente de como a sua personalidade pode afetar o que você anda jogando, sinceramente, não importa. Desde que você esteja se divertindo. Ah, eu gostei do vídeo. Não gostei. Um canal pequeno, mas que o YouTube mandou pra mim, cara. Eu gosto muito. Então, vou divulgar mesmo. Quero que vocês vão lá, se inscrevam pra gente assistir. Eu gosto desse estilo de vídeo. Concordo? Não. Por quê? Não me encontrei, tá? Não me encontrei. Eu tô no meio termo ali. Nesses primeiros quatro aqui, que tinha lá os quatro pra escolher, eu fiquei bem triste, tá, cara? Porque eu não sou nenhum deles. Eu tô, sei lá, talvez um conquistador, com assassino, com aventureiro, sociável ainda. Eu sou um pouquinho indicado aqui, cara. O que mais me pegou é isso. Eu gosto de multiplayer, mas tem que ter competição. E de preferência de mundo aberto. Onsen Hilman. Onsen Hilman, pra mim, pegou tudo isso nesse momento aí. Só que aí é tudo um pouquinho fraco. Tem jeito de juntar isso tudo no jogo, será? Pergunta que não quer se calar. Mas eu tô mais pro competitivo, tá? Se tem competitivo no jogo, se dá pra competir com pessoas, tem que ser pessoas físicas, né? Não pode ser competição do estilo speedrun, por exemplo, que já não me interessa tanto. Eu quero jogar. E você? Fala aí o que vocês acham. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Se inscreve no canal dele. Vamos fazer esse menino crescer que ele merece. Um beijo pra vocês. Falou. Tchau. Tchau.